Fala rapazes, tudo certinho? Mais um Top Deck News, naquele formato que eu posso gravar de casa, que eu posso ficar mais tranquilo. Então a gente não vai perder muito tempo e vai sair na real falando de Hearthstone. Pra quem não tá ligado ainda, e se você não tá ligado ainda, se tá muito por fora, tá saindo a nova expansão de Hearthstone chamada Cavaleiros do Trono de Gelo, que é o Knights of the Frozen Throne. Então, todas as cartas já foram reveladas e em breve eu vou fazer uma review das cartas, né, postar um vídeo com a minha opinião sobre as cartas, pra basicamente depois eu me arrepender de ter falado um monte de merda, porque vão provar que as cartas que eu falei que eram ruins eram boas, que eu falei que são boas eram ruins, enfim, vai sair a review das cartas. Mais importante que isso, se você ainda não adquiriu a sua pré-venda da expansão, você pode adquirir. Lembrando que a expansão é de graça, né, você não paga nada pra poder ter acesso às cartas, mas eles fizeram uma pré-venda de packs, então você pode ir até o dia 10, que é quando sai a expansão, comprar essa pré-venda, que você ganha um verso de carta exclusivo, e também 50 packs bem mais barato. Na quinta-feira, que é quando sai a expansão, eu vou fazer uma stream, né, pra poder abrir os packs que eu peguei, e também pra poder fazer as aventuras. Esses packs, né, rápido, são presentes da Blizzard, que eles deram pra mim, pra poder fazer esse stream com vocês, então com certeza vocês não querem perder essa primeira abertura de packs. Lembrando que eu vou ter uma lendária garantida, já que é a nova estrutura de abertura de packs da expansão. Falando então sobre a aventura, eles também já anunciaram quais são os chefes, os boss de Icecrown Citadel, né, da Citadel de Gelo, que é onde nós vamos enfrentar o Lich King. Então eles estão aí na tela pra vocês verem. Elas já foram apresentadas como cartas lendárias também, isso é bem interessante porque a gente tem acesso a essas cartas lendárias. E, cara, a aventura é de graça, isso é muito massa, eu com certeza vou me divertir um monte jogando. Quinta-feira eu nem vou me preocupar com leather, nem barena, nem porra nenhuma. Eu quero fazer as aventuras e ver como que eles fizeram isso em termos de design, velho. Eu tô muito curioso porque a Blizzard manda muito bem em design de conteúdo for fun. Lembrando então que o dia do chapéu não vai ser na terça-feira como normalmente é, vai ser na quinta-feira, já que nós vamos aproveitar então essa expansão que vai sair, beleza? Vamos falar de Magic the Gathering e o lançamento da nova edição de Commander desse ano, o Commander 2017. Acontece que Commander é um formato for fun, que você tem uma criatura lendária que serve como seu comandante e um deck de singletons, né, que você só pode ter uma cópia de cada carta no seu deck, com exceção de terrenos básicos e eles têm que ser da mesma cor do seu comandante. Todo ano eles lançam uma coleção chamada Commander, em que eles lançam esses novos comandantes e novas cartas e decks prontos pra você jogar esse formato. E aparentemente desse ano, aparentemente não, com certeza esse ano é o formato tribal. Temos várias tribos legais, vários spoilers novos saíram, cartas novas muito legais que saíram e cartas um pouco complexas de conseguir também que vão estar nessa coleção. Então eu vou fazer uma review em breve dela, vou falar quais que eu mais gosto, quais que eu imagino que vão jogar Legacy, já que as cartas de Commander jogam Legacy, e também quais que eu acho que vão ser realmente boas em Commander. Mas esse fim de semana também aconteceu dois eventos grandes no Magic Competitivo, um deles inclusive da Star City Games de Modern, né, pra gente poder ver como ficou o metagame de Modern com essa entrada de Hour of Devastation, mas também rolou um torneio standard, né. Então eu vou primeiro falar do torneio do formato padrão da Wizards, e depois passar pro formato moderno da Star City Games. O GP Mineápolis então foi no formato padrão, e nós tivemos a vitória de Steve Locke, que levou o torneio invicto, na verdade, ele não perdeu nenhum jogo, e ele conseguiu levar o torneio com o seu Monoblack Zombies. No Bracket a gente teve vários jogadores grandes, vários jogadores que fazem ótimos resultados, inclusive o Brad Nelson, que é um grande jogador profissional, mas no final o Steve Locke conseguiu ganhar com o seu Monoblack Zombies, que é um deck que a gente já vê resultado há muito tempo. Inclusive no Pro Tour nós vimos ele aparecendo algumas vezes, e esse realmente se mostrou um deck muito poderoso, nessa nova faceta do formato padrão, com a entrada de Hora da Devastação. A decklist do cara, na verdade, não tem nada de muito surpreendente, não tem nada de incrível e maravilhoso, mas ela é muito consistente. A gente tem ótimos drop 1s, umas criaturas muito poderosas, como por exemplo Kalitas, que o lifelink dele também garante um pouco de sobrevivência contra o Monohead. Isso inclusive é uma coisa que ele fala na entrevista que ele deu pra Wizards, que ele tentou montar um deck que conseguisse ganhar do mid-range do Monohead pós-board, né? Lembrando que você joga mais jogos com o seu sideboard do que sem, né? Então o cara pensou nisso e aparentemente foi isso que levou a vitória pro cara. Sem contar que ele joga pra caralho, na real, né? Passando então pro evento modern que teve da Star City Games, nós tivemos vários decks interessantes no Top 8, tivemos vários decks interessantes, na real, no Top 32, e no fim o Dan Musser levou o torneio com um deck que de certa forma já era esperado que levasse. Os comentadores ficaram muito tempo falando sobre que talvez esse fosse o grande deck do torneio, né? O deck definitivo do torneio, e, bom, com certeza vale a pena dar uma olhada no deck do cara e ver por que ele levou esse evento modern com esse deck. Como vocês podem ver no metagame que tá na tela aqui, nós tivemos só no Top 8, né? De todos esses jogadores, nós tivemos dois Eldrazi Trons, né? Que foi o deck que venceu o torneio, inclusive jogou o Mirror na final. E tivemos a presença de alguns decks já esperados no metagame do modern, como, por exemplo, o Tritons, né? Que é o Merfolk, e também o Affinity. Dois decks que me chamaram muita atenção aqui presentes foi o Gskai Control, né? Que é o UWR Control, vermelho, branco e azul de controle, e o Grixis Deathshadow. Grixis Deathshadow, inclusive, é um deck que ganhou um evento modern que tá em um artigo do Eternal Magic, e que é um grande deck mesmo, no formato. É um deck que tem muitas respostas e tem threats, né? Tem ameaças muito grandes, que com certeza se apresentam como uma grande força do modern agora nessa rotação atual. A decklist do cara tem uma coisa que me chama a atenção pra caramba, que é a presença dos Kallis, né? Do Chalice of the Void, que... Por mais que acabe parando a Expedition Map dele, e a Relic of Progentos, o Kallis faz... E até mesmo o Basilisk Proler, o Kallis faz muito estrago em um formato que as One Drops jogam e jogam muito. Lembrando que Fatal Push também é um One Drop, e é um formato... É um removal premium do formato. Além disso, nós temos também o Basilisk Caller aqui, que junto com o Endbringer é uma máquina, né? Fica pingando dano, e também com a Walking Ballista também. E isso por si só acaba definindo como um ótimo deck de mid-range, porque ele é um Tron, na verdade. Então ele tem cartas como, por exemplo, Carne, ele tem o Lamog, mas ele também consegue fazer muita presença no campo de batalha, uma vez que cartas como, por exemplo, Eldrazi Temple acabam permitindo que os Eldrazi entrem antes no campo de batalha, e além disso nós temos o Tron, que às vezes fecha turno 3 e o jogo basicamente acabou. Isso mostra claramente que existe agora no Modern uma necessidade de lidar com os decks agro, que a gente, não os hiper agro, mas aqueles agros muito, muito grandes, em que você faz criaturas enormes, em que remoções como, por exemplo, Lightning Bolt já não são tão premium, né? Cartas como, por exemplo, Path to Exile, Dismember, e até mesmo Fatal Push se mostram mais poderosos. Grixis Deathshadow é um dos decks que mais está fazendo resultado no Modern agora, exatamente porque consegue apresentar remoções como, por exemplo, Colorgan Command e o Fatal Push, e além disso joga com Stubborn Denial. Stubborn Denial é uma carta que nesse deck é muito boa, ela é uma mana, uma instante de uma mana, que você anula a mágica alvo que não seja de criatura, a não ser que seu controlador pague 1. Mas ela tem também Ferocious, se você controlar uma criatura que tem poder 4 ou mais, você anula essa mágica. E esse deck tem muita coisa irada de 4 ou mais. Tá seguro que você faz por uma mana, Grumagi que você faz por uma mana, Deathshadow que também é uma mana e fica gigantesca, e não contente com isso, ainda tem Street Wraith, que muitas vezes você vai fazer pelo draw mesmo, e pra poder aumentar o seu grave, né? O cemitério, hoje no Modern, ele é muito importante, as pessoas precisam aprender a atacar ele, pra poder sobreviver no metagame do Modern. Se você gostou do deck, se você gosta da ideia de um deck que ele joga um tempo agro, você vai gostar de Griggs e Deathshadow. Se você gosta disso, gosta de aprender a jogar com o deck, tem um artigo incrível do Eternal Magic, chamado A Sombra do Campeão, foi escrito pelo Fausto, Fausto, forte abraço, brother. E ele explica aqui como que foram os matches do campeão do torneio, e explica match a match como foi, como que ele jogou, e o que que, enfim, levou até a vitória dele, inclusive com a lista completa aqui, da lista que ele usou no torneio. Nós temos aqui uma lista muito parecida com a do Star City, inclusive a gente poderia talvez parar e bater uma a uma, mas uma coisa que a gente pode ver, é que na minha opinião, essa carta chama muita atenção, que é Claim and Fame. Claim and Fame, então, que é essa carta nova, dessa nova edição, em que por uma mana você consegue devolver, basicamente você consegue devolver uma criatura com custo de mana convertido, dois ou menos, do seu graveyard para o campo de batalha, e isso muitas vezes é utilizado com a própria Death Shadow, que é essa criatura de uma mana, que é uma volta gigantesca para o campo de batalha. Para finalizar, então, a parte de Magic, se você mora em São Paulo, se você mora próximo em São Paulo, você gosta de um evento grande, o GP São Paulo é para você, o GPSP, e esse ano está muito maneiro. Mais uma vez, fica aí a divulgação para o torneio. Eu, infelizmente, não vou poder estar lá, mas eu gostaria, e, cara, vale muito a pena conferir um evento desse nível, desse formato. Antes de passar para a clássica agenda de streams, eu vou falar um pouco sobre os projetos que ainda estão rolando, que você pode apoiar pelo Catarse, e também um pouco sobre o que está rolando do RPG aí no Brasil, beleza? Vamos começar falando, então, de Shadowrun, a quinta edição, que a New Order está financiando. New Order, forte abraço aí, brother, o pessoal todo da New Order. Ainda faltam 15 dias, eles já bateram uma meta, isso significa que, se você apoiar o projeto, você tem acesso, com certeza, ao material que vai sair. Eles estão liberando os PDFs durante o financiamento, e o mais interessante é que você já pode garantir algumas metas extras, e ainda ajudar a garantir outras metas extras. Shadowrun é um dos cenários que eu mais gosto. Eu tenho algumas ressalvas em relação ao sistema, mas algumas adaptações ele fica incrível, a jogatina é muito rápida mesmo. A gente jogou uma mesa no As Ecos, né, eu pude participar com o Chris, e se você gosta dessa coisa cyberpunk, D&D com Matrix, como alguns colocaram, Shadowrun, brother, é pra você. A Redbox Editora está com Ancient Terrible Things, que é um board game muito maneiro, eles também já bateram a meta, bateram 38% da meta, e você ainda consegue apoiar, tá? Se você apoiar, você tem acesso ao board game e também muito mais, já que eles já atingiram muitas metas extras. Cara, vale muito a pena conferir pro projeto, tem muita coisa legal mesmo. Eu gostei muito do conjunto de dados, eu achei muito legal o tabuleiro, e a Redbox, ela faz um material de muita qualidade. Então, se você gosta de um board game que tem essa pegada Lovecraftianiana, assim, Ancient Terrible Things é pra você, mas corre lá porque só tem 3 dias, brother. Tivemos na terça-feira passada a nossa estreia de Forja Infernal, nossa campanha de Dungeons & Dragons, quarta edição ambientada em Eberron. Eu tô mestrando, tenho o Roxo jogando, o Icaro jogando, o Marquinhos jogando, o Estevano da Ordem do Dado jogando, e a Josie também jogando. Cara, foi incrível, foi maravilhoso, adorei mestrar, adoro o Eberron, gosto pra caramba de quarta edição. Muitas pessoas no chat falaram que estavam perdendo o preconceito com a quarta edição, nos vendo jogar. Fica o convite agora pra vocês. Não será amanhã, será na semana que vem. Nós vamos postar as datas ainda direitinho de todas as mesas desse mês e do próximo. E se você não conferiu, confira, tá? O primeiro episódio, ele já tá na Twitch, a gente vai colocar no YouTube o mais rápido possível. A gente tá editando umas questões de áudio pra poder ficar bem suave de ouvir. É isso. O primeiro episódio, ele terminou então com o jogador chegando em uma cidade. Não é spoiler, tá? O jogador chegar em uma cidade e essa cidade tá passando por problemas clássicos de RPG. Mas a questão é que a gente tá conseguindo envolver o pessoal do chat e o pessoal do chat agora vai controlar os principais NPCs da cidade. Então é extremamente importante que você fique até o final, tá? Do que tá rolando pra poder acompanhar, beleza? Nossa mesa é só semana que vem, mas se você viu a mesa, né, comenta ali, pá, deixa um like e também já espalha pra galera que semana que vem vai rolar. 19 e 20 de agosto, que é a semana que vem, rola o Diversão Offline. Eu vou falar rapidamente porque na verdade vão ter mais vídeos sobre isso, mas lembrando, cara, tem pouco tempo, você ainda pode conseguir o seu ingresso, beleza? Tem bastante coisa legal rolando, inclusive vão ter algumas novidades em breve sobre o Diversão Offline e assim, é uma ótima oportunidade pra você entrar em contato com quem tá produzindo conteúdo e também pra poder conseguir uns descontos irados. Muita coisa massa, fica o convite, é isso aí. Agenda de streams, então. Essa semana, especificamente, nós não teremos RPG do Vertente Geek, ok? Mas nós temos outras coisas. Terça-feira, amanhã seria o dia do chapéu, mas como eu vou streamar na quinta-feira por causa do lançamento de Cavaleiros do Trono de Gelo, o Iva, o Ícaro, vai streamar então Ori and the Blind Forest alucinadas, 200% pistola, pra poder fazer os ativamentos necessários pro programa dele. Quarta-feira temos então o dia da Kombi, o dia em que o Rocha vai streamar Fire, que é um baita jogo da Giants, Giants Games, se eu não me engano, vão estar falando merda, não se esqueçam com o nome de produtores, mas a sensação do jogo eu já sei que é fantástica, né, tô vindo direto, então, se você quer conhecer o jogo, se você conhece o jogo, se você gosta de acompanhar, entra lá. E pra finalizar, a minha stream vai ser quinta-feira então, quinta-feira meados da tarde, por aí, eu vou abrir os packs que a Blizzard me deu, ah, dei packs de presente da Blizzard, e também uns a mais que me deram de presente, logo em seguida eu vou montar decks pra poder fazer a aventura, o foco de quinta-feira vai ser mostrar o conteúdo novo de Cavaleiros do Trono de Gelo, fechou? Então, Icaro na terça, RPG de outros pessoais, beleza? Nós temos então, Ouro e Glória, que é D&D, na quarta-feira, às 21 horas, eles nos passaram, que é o do pedido do Play, adoro, mesa old school, Rafael Balbi, e no domingo, tem a mesa da Josie, que tá jogando nossa mesa de Eberron, a Forja do Infernal, ela vai mestrar na mesa dela no domingo, é domingo de tarde, normalmente por volta das 14 horas, 15 horas, por aí. Na agenda do Azequiel, não tem outras coisas, mas nós estamos colocando ali embaixo pra vocês acompanharem, e o resto do pessoal, na verdade, não está mais me passando coisas, eu não vou ficar correndo atrás do pessoal, já que esse aqui eu tô fazendo divulgação de graça, não tô dando porra nenhuma coisa, mas o pessoal pode, então, divulgar, né? Se você faz streaming, se você conhece alguém que faz streaming, coloque nos comentários desse vídeo, streaming de RPG, pede pra entrar em contato com a gente, que a gente divulga aqui no Top Deck News, sem problema nenhum, beleza? Guys, no mais é isso, muito obrigado, e sempre que vocês estiverem jogando card game com um amiguinho, façam questão de explicar direitinho o que vocês estão fazendo pra ele, porque senão o cara pode ficar meio puto com as coisas que você faz, se você não explica direito, se você não conta o Storm, não conta a sua mana, depois simplesmente assume que você tem mana o suficiente, isso é uma falta de respeito, o senhor é um cuzão. Boa tarde.